O Salmo é uma oração que inclui alguns aspectos da vida devocional pessoal, como suplica a Deus, confissão de fé no Criador e arrependimento. O tema central é que Deus guia na vida espiritual e ensina-os de espírito humilde e dócil. Estes serão protegidos da maré do mal que está varrendo este pobre e perdido mundo. O primeiro verso convida a meditação sobre Deus e seus ensinamentos. No verso 14, os justos desfrutam de uma amizade íntima com Deus, a quem o Senhor conta seus segredos e ensina seu pacto. Este foi o caso de Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Muitos mais, além de Davi, foram amigos de Deus. E você também pode ser contado entre eles se fizer a escolha que o rei Davi fez. Cristo faz com que seus amigos entendam todos os aspectos de sua aliança com eles para que possam promover sua prosperidade, felicidade e salvação. Por meio dessa relação com Deus e por meio de sua graça, o salmista espera alcançar a perfeição. Anteriormente, no verso 11, o salmista já havia entendido e lamentado a enormidade de seu pecado. Com isso, ele se arrependeu e confessou seus erros. Os versos 18 a 21 levantam a questão. O que você faria se fosse acusado falsamente? Contudo, em nenhuma outra ocasião Davi foi mais digno de admiração do que na hora de sua adversidade. Jamais foi este cedro de Deus verdadeiramente maior do que alvergar-se sob a fúria da tempestade. Ele era um homem de temperamento muito perspicaz, que poderia haver cedido lugar ao mais intenso ressentimento. Foi frontalmente insultado com injúrias imerecidas. A reprovação, diz-nos ele, havia lhe quebrantado o coração. Não haveria de constituir surpresa se, instigado à loucura, tivesse lhe dado vazão a sentimentos de incontrolável irritação, explodindo em veemente raiva e expressões de vingança. Entretanto, nada disto que se poderia esperar naturalmente de um homem com seu timbre de caráter, em verdade ocorreu. Sabe que Davi, com todo o poder que tinha como rei de Israel, não se vingou de seus inimigos, porque os seus inimigos insultaram, o acusaram, ele não se vingou. Ele clamou a Jeová como sua defesa. Amigos queridos, teremos a humildade e a docilidade de nos deixarmos guiar e sermos ensinados por Deus? E, dessa forma, ser libertos do enganador das almas, do nosso inimigo mais poderoso, que é o nosso próprio pecado, e egoísmo que assedia o nosso pobre coração, enganador e enganado? Teremos essa humildade como Davi teve? Clamaremos ao Senhor na angústia de nosso coração quando entendermos que nossa vida eterna está em perigo? Então, se assim for, Jesus Cristo enviará a ajuda do céu. Por isso, invoque o nome de Jesus agora. Que o Pai Celestial abençoe você.